Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu falo com vocês, é o Vigo E sejam bem-vindos a mais um mapa que eu criei, mais um mapinha, show de bola Postei 10 mil em mim, eu acho que eu consegui apostar, não sei se eu consegui apostar não Eu não sei se eu consegui apostar, mas beleza, a gente tenta a sorte depois Deixa eu ver, tá tudo correndo certinho, está sim, deixa eu virar pra cá sim Aí garoto, foi um mapa que eu criei, show, só eu sei o caminho A intenção era essa, fazer todo mundo bater nesse começo aqui, essa era a intenção gente Essa era a intenção galera, essa era a intenção, eita, bati no cara sem querer aqui O Rocha, o Rocha entrou em primeiro lugar mano, o Rocha entrou em primeiro lugar Tá indo aonde Rocha, é pra cá Rocha, é pra sua direita, é pra esquerda quer dizer Nossa, eu tô viajando, eita porra, mas tá todo bugado nessa porra Mano, vambora rápido, antes que venha alguém bate em mim aqui no meu popote Eu não tô afim que ninguém bate em mim Bora aqui já deixar gravante, talvez umas tubas assim junto com a galera saia melhor Isso aí, o cara entendeu aqui que pegar velocidade nessa bagaça Mas aqui a gente acelera Isso garoto, já cai aqui em cima como? O engraçado é que no modo No modo diretor Bosta, não é que eu caí velho, nossa senhora No modo diretor, aquela parte ali, quando a gente chega perto, ele pega o checkpoint E aqui não pega, não sei porquê, mas não pega Nossa senhora, eu cheguei atravessando os caras aqui como? Bora aí manos, bora aí manos, bora aí manos Tem que pegar velocidade aqui manos, tem que pegar velocidade show aqui manos Volta pra gravar aqui Deixa os caras aí Vai porra, deixa eu ir Isso garoto Peguei dois checkpoints aqui, não sei como né Cagadosa Mano, a corrida é minha É minha obrigação ganhar essa Porra O LeoGames tá só assistindo O LeoGames só tá assistindo Ele assistiu a corrida de carro que eu acabei de gravar aqui A corrida do Zéu lá né E agora Mano, olha que tem um cara ali já mano Mano, esse cara O LeoGames saiu, não aguentou assistir mais né LeoGames É isso aí LeoGames, valeu seu vacilão Tô brincando Brincadeira mano Eita porra, esqueci desse detalhe aqui Sai acelerando igual doido Mas aqui, vambora aqui agora São quantas horas que eu tô gritando aqui São 10 horas mano São 10 horas Mas hoje é sábado Hoje a gente pode gritar Hoje a gente pode gritar mano Hoje a gente pode gritar mano Eita porra, bati com a cara no pau maluco Aí o cara vai O cara vai sambar mesmo na minha própria corrida Ele já passou dos bagulhos chatos ali né Ele já passou dos bagulhos chatos ali mano Os bagulhinhos aqui são chatos de passar mesmo Pera aí Bate aqui Agora a gente faz as curvinhas show aqui Isso aqui no modo diretor mano Eu fiz isso aqui correndo Tipo Pronto aqui A gente vira aqui Aqui já vira show aqui Eita porra, o cara chegou ali como? Bora aqui agora Tem que dar uma rezinha show Quem tem primeiro? O Rocha mano Rocha tu já fez essa correira Seu safari Tô achando que já hein Você testou meu mapa antes de vir jogar ele Onde é que ele já tá ali Na gambiarra que eu fiz ali em cima Bosta Eu prefiro spawnar rápido do que ficar caindo essa porra aqui Bosta Agora aqui tem que ser rápido aqui Tem que passar aqui rápido também Aqui pronto Pegou o checkpoint de aérea mano Agora é só subir Voar, voar Subir, subir Vambora Pra gravar aqui Eu não sei porque eu botei pra gravar lá embaixo Mas As tumbes do cachorro aqui Assim Aí garoto Aqui assim tá bom eu acho De tubo né Eu não sei Eu acho que eu vou deixar o link desse serviço na descrição aí Quem quiser jogar Quem quiser jogar ele Tá aí tá Puta que pariu mano Na moral Como é que o cara passa raiva com a própria corrida O Léo já vai terminar Porque ele já tá perto do final O final é quase ali nele O Léo não né O Rocha quer dizer Ou ele é bom no skill test Ou ele treinou o mapa Ou ele já sabe que eu já publiquei esse mapa E já treinou ele Aqui a gente vai cair aqui Certinho Aqui que vai dar uma tumb show Quer ver Aqui que sobra aqui Inovando o bagulho Isso aí garotos Pronto Cai aqui e já era mano Agora é só descer E ser feliz aqui Puta que pariu Nunca imaginei que eu ia bater com a cara nesse pau aqui né Na verdade eu nunca bati né Vou cair em viva aqui O Léo já vai O Rocha Game já vai terminar Vai ser muita sorte Se eu terminar Se eu conseguir passar dele Ele já tá quase no final ali Mano aqui é só acelerar Isso é um mapa rápido Tá O chato é aquela parte ali Dos cantinhos ali Mas aqui é só Ir rápido Agora vem a parte mais chata Que é subir essas escadas show aqui Agora é só subir aqui agora E já estamos quase perto do final da corrida né Falta só mais três checkpoints eu acho Tem que ir bem devagar pra não Nossa os caras tá tudo presos ali naquela parte ali dos containers ali Não viram nada ainda tio Não viram nada Mano eu tô pouco me lixando pra terminar Pra 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 passar a corrida E ganhar Tô pouco me lixando Agora o Rocha vai dar uma acelerada ali E vai terminar agora ó Daqui a pouco ele termina Quer ver Se isso aí ele errou o checkpoint né Ou se ele morrer ali Aí ele spawnou Tá vendo aí ele morreu Significa que ele errou o checkpoint Ou ele não conseguiu passar direto ali no No bagulho Que vocês vão ver daqui a pouco Aí tá batendo ó Tá vendo A gente já tá chegando ele aqui ó A gente tem chance ainda de ganhar dele Isso aí né Se ele não ganhar agora Pronto Dei uma buzinadinha pra ele aqui Vamos ganhar ainda Em primeiro lugar fera Xabral Jovens Terminamos Em primeiro lugar E não foi cagada não Filho Vamos assistir o Ele terminou Acho que ele conseguiu mano Eu acho que ele conseguiu O cara que tá aqui Quase próximo a gente O Rocha O Rocha terminou Temos esse Mano aqui Mas é isso aí gente Muito obrigado também Que assistiu Se você gostou do vídeo E gostou do meu mapinha O mapa tá na descrição Quem quiser jogar tá aí tá E é nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Falou É nóis Valeu Fui